E hoje a gente recebe aqui no estúdio a Denise Fantini e a Aurora Maione, realizadoras e artistas do Festival Migrantes. Meninas, sejam bem-vindas e por favor se apresentem. De onde você é, querida? Meu nome é Denise, eu sou da Argentina, de Buenos Aires. E há 10 anos está aqui em Belo Horizonte fazendo arte, né? E a Aurora, você veio e veio bem acompanhada, né Aurora? Eu vim, na verdade ela nasceu depois de mim, por incrível que pareça. Mas eu moro aqui no Brasil há 15 anos. Você é italiana, né? Sim. Então, gente, eu estou muito curiosa para saber como que vai ser esse festival, quando que ele surgiu e foi inspirado em que, Denise? Então, o festival, ele é uma construção coletiva, né? Ele vem do núcleo coordenador do coletivo Ciudaterra Migrantes, que é um coletivo de mulheres migrantes, que trabalha há 6 anos, de forma coletiva, em função da luta e da união de mulheres migrantes, para subsistir, para se acompanhar, se acolher e também para batalhar políticas públicas que nos considerem, né, como cidadãos mesmo e nos dêem direito, né, de estar aqui. Sim. Quem frequenta o Circuito Cultural de Belo Horizonte vê como que é forte a presença de vocês, mulheres latinas, aqui, né? Eu queria muito que você falasse agora, Aurora. Apresenta para a gente essa sua criação. Você é bonequeira também, né? Sou. Essa é? É a Dona Anitta. Aham. É uma boneca híbrida, né, que a gente chama, porque ela tem parte do manipulador e parte do ator. E foi uma criação, ela nasceu uns 6 anos atrás, e a partir de então ela participa de vários processos criativos, um dos quais é junto com a Denise, que foi um encontro que surgiu muito graças a esses projetos com as mulheres migrantes, que era um projeto que chamava Arte e Sororidade Sem Fronteiras. Aurora, eu queria que você se dê para você mostrar para a gente como que vai ser a apresentação, pelo menos um trechinho junto com a Denise aqui, colocando a Dona Anitta em ação, pode? E ela tem uma vida própria, né? Agora, talvez é difícil, aqui, ela descobriu que a roupa de figurino não é a dela, né? Ela está estranhando. Mas é mais difícil... Vem cá, Dona Anitta. Vem cá, Dona Anitta. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Eu estou muito feliz que você está aqui na agenda hoje. E você vai se apresentar no fim de semana? Conta isso para a gente. Ela vai. Onde que vai ser? Aonde que vai ser? Vai ser na casa do circo do Diego Gamarra, ou o endereço talvez da Denise, sabe? É, na rua Conselheiro Rocha, 15 e 13, no Santa Tereza. Gente, ela é muito vovozinha, linda, coisa fofa. Tem que receber ela, sábado às 19 horas a gente vai estar aí. Já tem uma amizade boa aí. Denise, e você? Qual é a sua arte? O que você vai mostrar para a gente no festival? No festival, eu estou como produtora artística do festival. Eu sou da organização do projeto em si mesma. Eu sou a proponente do festival. Eu trabalho como coordenadora da área cultural do Coletivo CIL da Terra Migrantes. E a partir desse projeto, a gente abre o convocatório para acontecer em oficinas e apresentações artísticas dentro da Mostra Migrante. Quais são as atrações artísticas além da Aurora com a Dona Anitta? Vai ter a apresentação de convidados, vários convidados, são cinco apresentações artísticas. Tem o Aya Uma, que é uma apresentação de uma pessoa trans não binária, que é seu, Lopes, que é do Equador, que está trazendo essa apresentação. Eu já tenho uma parceria com o Coletivo há um tempo. Vai ter a apresentação de Amapola, Saida e Amaru, que se chama Tecido Ancestral, que vai trazer uma mistura entre a cultura cigana com a cultura colombiana da cúmbia. Que interessante! O tambor, o fogo como alquimissante dentro da produção artística. Vai ter a nossa apresentação, que se chama O Voo, que é um trabalho que tem a ver com a criação em função da migração a partir da poética dos pássaros migrantes, das pássaros migradoras. Vai ter a apresentação também musical da Gina, que é outra companheira do Coletivo Ciudad Terra, com participação de dois outros músicos. Cláudia Mães vai tocar e cantar. Mas Cláudia vai ser no Festival de Rua, porque a gente tem programação de sexta a domingo. Eu estou contando mais sobre a mostra migrante mesmo. Mas aí tem a apresentação do Iaco, que é um companheiro também argentino, que ele vai trazer também o canto para a Pachamama, que é uma outra apresentação musical. Aurora, você também trabalha com máscaras, né? Como é que vai ser esse trabalho dentro do Festival? Então, dentro do Festival, eu estou trabalhando em uma oficina com criança, então é máscara com papelão, que também papel colorido, que dá para se reproduzir em casa. E a gente traz a temática do pássaro migrador, pássaro migrante, então também na oficina de máscara. Na vida é uma das minhas pesquisas, do meu trabalho, digamos, a arte plástica para a cena. Então, desde máscaras, bonecos... Que ótimo! Essa boneca, foi você quem fez o rosto? Foi você quem construiu? Foi, sim. Que incrível! E isso é o quê? Que material é esse? É um material que se chama termoplástico, que é um material que esquenta e pega forma, né? Que é usado muito para fazer chapéus, sapatos e modelagem na argila. E, enfim, eu trabalho em um grupo que se chama Pigma Leão, Escultura que Mexe, que é um grupo aqui conhecido para... É maravilhoso! A gente mostrou semana passada o Elefante Atro. Ah, sim. Incrível, né? Gente, eu quero, por favor, agora que vocês convidem os agendianos e agendianas que estão nos assistindo para assistir vocês.